E aí, seus lidos? Oi, pessoal! A gente tá aqui hoje com a presença e velocidade linda. Fala, oi, Petizinha. Ela tá meio tadinha, eu acho que ela mamou muito. Mamou muito demais. A gente tá aqui pra quê? Pra fazer um resumão da semana. A gente pretende fazer umas mudanças aqui nessa bagaça. E uma das coisas que a gente vai mudar é isso. Toda sexta-feira ter vídeo de resumão da semana. O que consiste esse resumão da semana, Thiago? Porque a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar a fazer vídeo todo dia da semana. A gente pretende. Não sei se a gente vai conseguir. Isso é uma meta, é uma tentativa. É uma coisa que a gente pretende fazer. Não é uma coisa que a gente vai fazer com certeza. E na sexta-feira o que acontece? Todos os comentários que vocês fazem... De sexta-feira o que a gente pretende fazer é o seguinte. Vocês fazem muitos comentários interessantes durante a semana. E a gente lê todos. A gente lê todos. Porque a gente ama vocês de verdade. Isso eu não tô conseguindo responder porque eu tô sempre com ela no colo e tal. E aí com duas mãos fica difícil ficar, entendeu? Então a gente vai responder aqui na sexta-feira. Ou seja, os seus comentários agora, eles são extremamente importantes. Porque o vídeo de sexta depende de vocês. Então já começa comentando aí se você gostou da ideia de a gente fazer vídeo todo dia. E já aproveita e dá um like também. Por favor. Polêmicas. Só tem polêmica. Esse canalzinho é polêmico. Primeira coisa que a gente precisa falar sobre é referente a este comentário. Ti, vocês não falaram dos presentes do chá da Nina por quê? Rolou um baita problemaço sobre essa questão que é um pacotinho desse tamanho, certo? A gente abriu os presentes do encontro e a gente gravou tudo, presente por presente, um dia antes da Nina nascer. Exato. Passou-se muito tempo, já não tinha mais nada a ver. Eu tive que liberar o espaço do meu HD, que entupiu. Eu tive que reformatar meu computador e eu acabei perdendo este vídeo. Cara, tudo que a gente ganhou foi demais. Essa menininha é muito abençoada. Muito abençoada. A Manu também ganhou muito presente. Foi tão legal. Foi tão legal. É verdade, a Manuzinha adorou. Foi muito legal. Mas quem deu os presentes, já está vendo eles aparecerem no canal, né? Porque a gente está usando tudo já. A gente está usando tudo já. Valeu, viu? Para todos, muito obrigado. Ah, e a gente queria agradecer também a ARS Locadora, que locou para a gente o forninho e as cadeiras do encontro. Isso aí, se você precisar de material para fazer um evento, chama eles. Sai daqui embaixo, tá bom? A primeira polêmica desta semana aconteceu com este comentário. Que foi uma garça, na verdade. Mas ela foi leve, é que vieram os outros. Mas dá uma olhada. Adoro vocês, mas quem é um pouco incomodado com o não fez almoço, vai ter que pagar a prenda. Não sei exatamente como a estrutura familiar de vocês. Mas superficialmente, me pareceu bem machista. Olha aí, ó. Fez cocô. Vai trocar. Sim, senhor. Dá criança toda cagada. Você acha um negócio desse que eu vou trocar frota? Olha, traz um café, por favor, tá? Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Ai, que preguiça. Gente, a gente trabalha junto, a gente vive junto o dia inteiro. E a gente sim, a gente estabeleceu funções para os dois para não dar caos em casa, né? Porque a gente se vê todo dia. Cada um tem sua função em casa para o negócio funcionar. Quer me massacrar por alguma coisa? Me massacre porque eu não lavo louça. Ah, isso. Por favor, podem massacrar. Podem massacrar. Eu tenho dificuldade com louça. Não é questão de machismo ou não. Mas aí parece ser uma coisa que eu ia baixista. É, parece. Pode falar, ah, o Thiago é machista, ele não lava a louça. Aí sim, agora cozinhar não. Porque eu cozinho muito bem, inclusive sou responsável por alguns dias fazer o almoço aqui em casa. É verdade. Aliás, tem algumas coisas que ele faz que eu não sei fazer. Relacionada à carne principalmente. Então tem coisa que é só ele que faz. Vou fazer dois videozinhos aí para vocês de receita, tá bom? Sim, a gente chamou alguém para lavar a louça depois. Ela não lembra do comentário. Não achei o comentário. Mas uma garota entrou aqui e falou que achava um absurdo andar com a Manu em transporte público. Eu tenho uma pergunta. Em que mundo você vive? E outro comentário que foi muito triste também, que foi no dia que a gente estava no shopping com a Nina, que apareceu muito no vídeo, que foi esse aqui. Cadê a Manu? A Manu está na escola, gente. É, gente. Ela já vai para a escola faz tempo. Desde um ano e meio ela vai para a escola já. É. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo para vocês darem uma olhada no primeiro dia porque a Seda aqui chorou. Nossa, temática. Caso você não tenha visto. E de final de semana ela está sempre com a gente. A noite também. Exato. É os dias que a gente mais grava no final de semana. Por isso que ela aparece bastante. Essa semana a gente gravou na segunda. É. Então vamos fazer o seguinte. Deixa a sua pergunta aqui nesse vídeo. Porque assim, a gente vai voltar, né? Então toda sexta-feira a gente volta e responde suas perguntas. E fala sobre as polêmicas que aconteceram nesse canalzinho de Meu Deus durante a semana. Porque são muitas. Porque se você é mulher, é brasileira e você tem filhos, você sofre algum tipo de preconceito. É um fato. É verdade. E a gente vai responder algumas questõezinhas. Então participem, gente. Depende de vocês. O vídeo de sexta-feira, hein? Exato. A resposta é de vocês. É, vale o comentário nesse vídeo e em todos os próximos que a gente vai postar de segunda a sexta. Sejam muito bem-vindos. Espero que a gente consiga. A gente está em fase de teste. Se esse formato não continuar no sentido de vocês não gostarem. A gente vê que vocês não estão assistindo ou não estão dando like ou qualquer coisa. Aí a gente volta pro outro, tá bom? É, três vídeos por semana. Por isso esse mês aí, dedinho pra cima, todo mundo. Pra gente ver esses três vídeos pra segunda a sexta aqui todo dia, tá bom? É, legal. Ah, e o vídeo do aniversário da Manu já sai essa semana também. É. É, que foi junto, rolou um problema junto com o HD, com o outro. Enfim. Tá tudo mesmo HD, entendeu? Mas tá tudo certo, tudo sob controle. Tá um HD. Eu já sei que eu vou dar de aniversário pro Thiago. É um HD de 5 milhões de gigas. Pode ser. Tá tudo sob controle, pessoal. Beijo até a semana que vem, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até segunda. Que medo. Que medo. Até segunda. Daqui a pouco. Tchau, tchau.